Música 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 Cristalho! Guerrero! Guerrero! Details! Amém. oh oh o tá aí aí O bhai, 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 o bhai. O bhai, 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 o bhai Se lhe goya, seira-mo-lo-kona Khongel-o-ya-ba-nda-ra-bha-lu-ko-he-na-kona Eram-koto-nun-a-kile-ra-i-ko-koro-bhi-ra-go-no Heno-de-hi-bhi-ti-gosto-kho-i-lo-to-kha-no-no Eram-komo-kha-no-o-o-ok-o-o-u-ma-ya-into-on Aruen-a-tha-chi-b-am-bhu-no O bhai, o bhai, o bhai, o bhai O bhai, o bhai, o bhai, o bhai, o bhai O bhai, 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 o bhai o 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